Conheça a LXE, mais um equipamento de alto desempenho da linha de lixadeiras girafa da Nauber Máquinas. Ao abrir a caixa do equipamento, você irá encontrar os seguintes itens. Bolsa para armazenamento e transporte. Mangueira semiflexível de 2 metros de comprimento. Bag coletor de pó, com capacidade de até 30 litros. Seis lixas de grão sortidos, diâmetro de 225 milímetros, padrão 6 furos. Manual de instruções do usuário, junto com chave para troca do prato, vedações para as mangueiras e regulador de altura do prato. Cabo extensor com 1 metro de comprimento. E por fim, a lixadeira girafa Nauber LXE. A lixadeira Nauber LXE é indicada para o lixamento de tetos e paredes, de massa corrida, massa acrílica, gesso e demais massas de acabamento. Leve e eficiente, a lixadeira Nauber LXE pesa apenas 4,5 kg e conta com um poderoso motor de 850 watts de potência. A Nauber LXE também conta com uma poderosa turbina para autoaspiração, dispensando o uso de aspiradores. E com uma mangueira flexível de alta resistência. A Nauber LXE possui rotação de até 2300 RPM, coroa de LED com proteção. E um prato de diâmetro de 225 milímetros, padrão 6 furos, garantindo assim máximo desempenho de sucção. Borda destacável para lixamento de cantos. Base articulada para lixamento de teto. Acionamento tipo pera, possibilitando maior segurança e durabilidade do equipamento. Com alimentação 220 volts, a LXE conta com um cabo de 4 metros de comprimento e reforço na ponta de todos os cabos do equipamento. Com um cabo extensor de fácil ajuste, a Nauber LXE pode aumentar o seu alcance até 2 metros de comprimento. Além de contar com um excelente sistema de vedação. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal. E ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de compartilhar este vídeo.